Será que ele vai bater? Será que ele vai jogar na área? Olha o Souza, bateu direto, Kozminski! Kozminski! Meu Deus! Meu Deus! Olha o Souza, bateu direto, Kozminski! Faz a defesa de ação! Caralho! Kozminski de novo! Uma, duas, três, Kozminski milagre! Kozminski milagre! Absurdo. Absurdo. Absurdo, pô. O goleiro do Náutico tá na área, você vê de novo uma pancada sensácio! Isso aí é a defesa do ano, pô. Nada vai ser maior do que isso, foda-se. Porque o goleiro... O goleiro pegou o rebote, pô. Nada vai ser maior, pô. Como é que foi o maior porradão do PR, filho? O goleiro do Náutico tá na área, você vê de novo uma... Foi o maior tirambaço!